Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, você quem é? Coloca nos comentários aí, quero te conhecer. Bom, o nosso tema é o recado da Pombogira Cigana pra você. Você vai mentalizar a sua situação e vamos ver o que a Pombogira Cigana vai trazer pra você de recado, tá bom? Mentaliza a sua vida, vibre uma energia positiva para que o recado chegue até você, tá bom? Quero lembrar vocês que nós temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 2199-703-7548, tá bom? Baralhinho 1, roxo, opção número 1. Baralhinho azul claro, opção 2, baralhinho azul claro. Baralhinho branco, opção 3. Baralhinho 3. Faça a sua escolha, mentalize a sua situação e veremos juntos aqui qual o recado da Pombogira Cigana pra sua vida no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos ver qual o recado dessa poderosa entidade. Vamos ver? Salve Pombogira Cigana. Recadinho pra você da Pombogira Cigana. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Mentaliza aí. Qual o recado da Pombogira Cigana pra sua vida no dia de hoje. Adapte a sua situação, porque é uma energia pra várias pessoinhas, tá bom? Bom, pra quem escolheu o baralhinho roxo, qual o recado da Pombogira Cigana pra você? Vamos ver? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos lá, pessoal, preste atenção. A Pombogira Cigana traz pra você o seguinte recado. Pessoas aqui que estão querendo ter início na área profissional. Você tendo o início no emprego. Você recebendo uma comunicação aonde você vai assinar um contrato de trabalho. Isso mesmo. Pombogira Cigana fala que você sendo chamada pra uma entrevista de empregos, tá bom? Você abrindo um negócio ou sendo chamada pra uma entrevista de emprego. Adapte a sua situação, porque são muitas energias, tá? Outra situação aqui. Pombogira Cigana fala que o momento é muito favorável para você ter uma harmonia com uma pessoa que você gosta muito, essa pessoa também te ama, que foi cortada da sua vida. Essa pessoa desejando regressar na sua vida e não demora. Muitas pessoas aqui já vão receber algum tipo de mensagem, vão sentir a presença dessa pessoa na sua vida. ou uma pessoa que foi cortada. E a terceira e último recado da opção número um, o terceiro e último recado. Preste bem atenção. Pombogira Cigana traz pra você o seguinte. Aqui, você iniciando um novo ciclo na sua vida, ela pede pra você realmente acreditar, tá? Na sua força, tenha fé, porque tudo que você quiser, você vai ter. Faça suas afirmações para chegar até você. Pombogira Cigana fala pra você escrever, tá? Por sete dias seguidos, em um horário, tá? Em um horário cheio. Faça sete pedidos, escreva sete dias seguidos. Entendeu? Pegue depois esses pedidos. Pegue uma rosa vermelha, leve numa encruzilhada numa segunda-feira, às 18 horas. Tire o espinho da rosa. Coloque o seu pedido e ofereça essa rosa à Pombogira Cigana. Tá bom? Depois das 18 horas. E ela vai te dar o que você escreveu ali. Um dos sete pedidos irá acontecer, tá bom? Então, se for relacionado a amor, vai acontecer com mais rapidez. É o que a Pombogira Cigana fala. Salve, Pombogira Cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Não combinou com a sua realidade? Você acha que não é pra você essa mensagem? Participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2199-703-7548. Opção 2, o baralhinho azul da Pombogira Cigana. Mentaliza a sua vida. Vamos ver qual o recado da Pombogira Cigana pra sua vida aqui. Quem escolheu o baralhinho número 2, a opção azul. Salve, Pombogira Cigana. Recadinho pra opção número 2. Lembrando a vocês que eu sigo o que eu escuto, o que meus guias falam, tá pessoal? E leio também o que tá nas cartas, mas eu ouço. A minha intuição é aberta pros meus guias, tá bom? Bom, salve, Pombogira Cigana. Opção 2, o baralhinho da cor azul. Recado da espiritualidade, recado da Pombogira Cigana. Preste atenção, vou falar o que está sendo dito. Pombogira Cigana manda um recado pra você. Pare de chorar por quem saiu da sua vida, tá? Esqueça o seu passado de uma vez por todas. Vem um novo amor nos seus caminhos, uma pessoa que vai te valorizar e crescer. Vai demonstrar pra você o que vale a pena. Uma pessoa do seu destino está chegando no seu caminho, ou você já até conhece essa pessoa, tá? Mas você nunca teve nada com ela. Um novo amor. Pra muitos aqui, a Pombogira Cigana manda você esquecer o seu passado. Tem coisa muito melhor vindo pra você. Uma pessoa que vai trazer uma grande mudança na sua vida. Uma transformação que é sua ou seu por merecimento. Essa transformação, tá? A Pombogira Cigana manda você esquecer o seu passado. Já deu. Entendeu? Um outro recado da Pombogira Cigana, ela manda te dizer o seguinte. Na sua vida agora chegou o momento de você colher tudo aquilo que você plantou. Vem uma movimentação favorável pra você começar a ter prosperidade, uma estabilidade na sua vida, um equilíbrio. Muitas pessoas aqui vão abrir alguma coisa, tá? Vem uma mudança muito forte na sua vida, tá? Muitas pessoas aqui vão mudar de casa, mudar de estado ou mudar de país, tá? Pombogira Cigana fala. Pessoas aqui do Montinho Número 2 irão sofrer uma grande transformação, uma reconstrução na sua vida. Muitas pessoas sentindo inveja do que você vai começar a ter. É na área financeira, tá? Na área de estabilidade. Vem uma mudança brusca na sua vida onde você vai começar a colher. É o seu momento de prosperar. Se inicia um ciclo de mudança na sua vida. Salve a Pombogira Cigana. Canal Enigma do Oriente. Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas. Por um valor simbólico, nosso WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, tá? Principalmente na área amorosa. Vamos para a opção número 3. Pombogira Cigana traz um recado para você. Para quem escolheu o baralhinho da cor branca. Adapte a sua situação, tá? Recado da Pombogira Cigana para quem escolheu a opção número 3. Preste atenção, para você que escolheu a opção número 3. Pombogira Cigana manda falar para você o seguinte. Aqui, tá? Para você que está fazendo algum tipo de magia na sua área amorosa. Já deu certo. Não duvide. Não fique querendo no seu tempo. O tempo é da espiritualidade. Você vai ter sim a sua família. Você vai sim concretizar o sonho de ter a sua família ou de recuperar a sua família. Está no seu caminho, tá? Aqui, o que saiu da sua vida vai voltar. Vai vir nas suas mãos. Você fez, você pediu. Então ela manda você aguardar. Não é no seu tempo. Quanto mais pressa você tiver, mais demorado vai ser. Ok? É o primeiro recado. Segundo recado. Pombogira Cigana pede para você falar menos da sua vida. Tá? Porque você é uma pessoa muito invejada. Aqui, a Pombogira Cigana manda te falar o seguinte. É chegado o momento de você receber um convite. Alguém botando uma aliança nos seus dedos. Você começando um relacionamento com muito amor. Ou uma pessoa nova te ofertando amor, tá? Amor. Aqui é uma outra situação, tá gente? Uma pessoa nova te ofertando amor. Você tendo vitórias com uma pessoa que você vai conhecer. As coisas vão se ajeitar. Uma movimentação muito favorável. Onde você vai ter amor retribuído, tá? Preste bem atenção. Uma vida vai ser reconstruída com uma pessoa nova. Você formando uma família. Você concretizando o seu sonho. Chance de noivado. Chance de relacionamento com um novo amor. Um novo amor chegando nos seus caminhos. através da mãe Emanjá trazendo pra você esse novo amor. Uma pessoa que vai realmente modificar a sua vida, tá? Uma pessoa que vai te tirar do sofrimento. Essa pessoa está chegando porque você necessita mudar a sua vida. E a energia desse relacionamento é uma energia de mudança. Portanto, você colhendo o amor que você tanto quis, que você tanto esperava, tá bom? Então, agradeça desde já a Pombogira Cigana pelo bem que ela está trazendo pra sua vida. Essa foi uma tiragem rapidinha aqui do canal Enigma do Oriente, tá? Essa é a Pombogira Cigana. Coloque nos comentários tudo o que você deseja, as suas afirmações, o seu nome, para que a Pombogira Cigana realmente traga com rapidez o seu desejo. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva e gratidão a vocês. E aí E aí E aí